Olá meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo especial. O tema desse vídeo foi sugerido pela Carol Justo, que é maquiagem para iniciantes com produtos mais acessíveis assim. Essa é a minha sugestão, eu acabei de gravar para vocês, espero muito que vocês gostem. Esse é aquele vídeo que eu gravo na semana em parceria com as meninas, em conjunto com elas, então eu vou deixar o canal da Carol Justo aqui embaixo, que foi quem sugeriu o tema, e o canal das outras meninas também aqui embaixo, para que vocês possam ir lá e conhecer. Eu espero que vocês gostem da minha sugestão, eu tentei usar produtos assim que eu acho que são essenciais para quem está começando, para quem está aprendendo, para quem está querendo aprender a se maquiar, para quem está começando a comprar os primeiros produtos assim. Esses seriam os produtos que eu realmente compraria para começar a minha coleção. Eu espero muito que vocês gostem das minhas sugestões, das minhas dicas. Então agora acompanhem. Bom, meninas, então eu vou começar preparando a minha pele. Para começar, eu vou usar o primer Magix da Avon. Ele é um primer branquinho assim, olha. Mas eu gosto de passar em pequena quantidade, para a minha pele não ficar muito oleosa com ele. Então ele é um primer que eu gosto de passar bem pouquinho. Só para fazer a maquiagem durar por mais tempo. Agora para o segundo passo, eu gosto muito de usar esse primer, o Yellow da Mary Kay, porque eu acho que ele consegue dar uma camuflada já na região da olheira, que geralmente é mais marronzinha assim. Então eu vou passar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Eu vou espalhar com a ajuda de um pincel. Eu passo nessa região de cima aqui, porque no meu olho já é mais marronzinho também. Então eu já acho que ajuda a dar uma camuflada a mais, sabe? Olha a diferença que já dá. A mais clara, depois que a gente passa a base, ela dá um uniformizado. Então não se preocupe, não se assuste assim de início. Então eu vou mais assim dando batidinhas. Assim, ele já dá uma iluminada aqui na região da olheira. Olha esse bairro do espinho. Agora eu vou passar a base. A base que eu vou usar é a base da Mary Kay, aquela versão mate. Eu vou aplicar com pincel também. Vou colocar um pouquinho aqui. Eu acho que essa é uma excelente opção de base para quem está começando a fazer maquiagem, porque ela tem fácil acesso, ela tem bom preço e ela tem excelente qualidade. Assim, eu considero ela uma base top mesmo. Então eu acho que é excelente para quem está começando assim. Então eu vou espalhar. Vou espalhar com a ajuda de um pincel. Aqui onde eu já passei o corretivo, eu vou carimbando para não remover o corretivo de baixo, sabe? Vou passar esse aqui da Revlon, que ele não é um corretivo nacional, mas eu acho que ele é um corretivo bacana assim e que ele também não tem fácil acesso para a gente aqui, mas é um corretivo mais baratinho. Então por isso eu escolhi ele para mostrar para vocês, mas eu acho que pode ser qualquer corretivo que você goste. Terminei de espalhar. Agora eu vou passar um pó para selar tudo. Eu vou usar esse pó translúcido da Mary Kay. Eu acho assim, para quem está começando e ainda não acerta no tom de base, no tom de pó, o tom certo. Esses pós translúcidos ou mais transparentes assim, eu acho que eles são mais legais, porque são meio que universais, sabe? Dá para qualquer tom de pele, serve para todo mundo, então não existe chance de errar na cor, sabe? Então por isso eu acho que é uma excelente escolha esse tipo de pó. Eu sei que a Dylos tem, a Caterine Hill tem, então eu acho que a Yes também tem esse pó translúcido. Então eu acho que é uma excelente opção para quem está começando a comprar esse tipo de pó. Vou fazer um leve contorno e já passar o blush para tirar essa carinha de fantasma. Eu gosto muito de usar esse pó mosaico da Avon. Eu gosto de usar ele também como blush já, porque ele é mais desse tom de bronze, mais marronzinho, mais pêssego, laranjinha e eu gosto muito desse tipo, dessa tonalidade, porque eu acho que dá bem, assim, cai bem com o meu tom de pele. Então eu vou passar ele. Eu acho que um tom de blush ou um pó bronze, assim, é essencial para quem está começando. Eu acho que a gente acaba até tendo... eu acho que dá até para dispensar blush, sabe? Se a gente tem um pó desse, porque é meio que a cor natural da gente, um pouquinho mais coradinho. Então fica bacana em qualquer tom de pele, em qualquer pessoa, para qualquer maquiagem. Eu acho que valoriza muito, por isso eu gosto muito desse e eu queria indicar para vocês. Eu já vou passar iluminador também e eu vou usar esse aqui da Natura que eu já mostrei para vocês, que eu sou apaixonada por ele. Ele é lindo, eu gosto de usar ele também como sombra, mas como iluminador também. Eu uso com esse mesmo pincel que eu passei o bronzo e passo assim, um pouco assim. Olha como ele é lindo. Para corrigir a sobrancelha, eu acho que a gente pode usar qualquer sombra marrom que dê certo para o nosso tom de pele. Dá para usar também aquele lápis da Vult, aquele lápis universal, tem da Yes, da Coloss, da Vult, acho que da Marquette. Então tem de várias marcas e eles são super parecidos, então qualquer um desses eu acho que está valendo. Eu vou usar uma sombrinha marrom, porque é a que está mais fácil aqui para mim. Vou passar um jazinho para selar tudo. Eu adoro esse aqui da Avon, deixa eu tentar mostrar. Tá vendo? Eu acho que ele deixa super natural, fixa no lugar e não deixa aquela sensação assim, de negócio pregando ou como se tivesse passado um gel de cabelo. Eu acho que fica mais natural, por isso eu gosto muito desse aqui. Para os olhos, eu vou usar essa paletinha aqui da Avon, que eu gosto bastante também. Eu vou passar, vou começar passando essa sombra aqui no início do olho até um terço mais ou menos. Já vou deixar iluminado o cantinho aqui. Eu acho essa sombra, essa que eu passei agora, maravilhosa para iluminar o cantinho interno. Acho que fica lindo e super natural. Não fica demais, sabe? Primeiro que eu acho que as sombras, assim, que mais favorecem ou que mais ajudam quem está fazendo, quem está iniciando maquiagem, quem está começando a comprar os produtos, são sombras neutras. Eu acho que douradinho, marrom, esses tons, assim, talpe, marrom com brilho, marrom sem brilho, sombra preta, sombra bege, são as melhores escolhas, sabe? Porque é o que a gente realmente usa, assim. Sombra colorida a gente pode até usar para um look especial, assim, mas não é o que a gente mais usa, sabe? Então, na minha coleção eu tenho pouquíssimas sombras coloridas. Eu tenho, assim, só mesmo para se eu precisar em algum momento, mas a maioria são sombras neutras e eu acho que é o que realmente vale a pena a gente investir. Agora eu vou pegar essa sombra aqui mais bronze e vou passar ela para o final. Vou usar esse marrom aqui da Vult para fazer o côncavo e começar a fazer uma transição. Vou usar essa sombra aqui para passar um pouquinho no côncavo, também dá uma coloridinha. Eu gosto muito dessa sombra para isso. Vou usar a mesma sombra marrom, bem rente aos cílios, para preparar para um delineado, sabe? Para ficar mais esfumadinho. Então eu pego a sombra marrom e coloco aqui rente aos cílios, ó. Só para ficar mais escurinho. Vou subindo ela aqui, fazendo o desenho do olho, ó. Essa mesma sombra marrom eu vou passar até metade dos cílios inferiores aqui, ó. Vou fazer um delineado usando lápis preto para ficar mais natural. Eu vou usar esse lápis preto aqui da Lume. É um lápis, tá vendo? Ele é bem pretinho, eu adoro esse lápis. E ele é bem macio também. Então eu vou passar ele aqui até metade também. Não vou puxar gatinho nem nada, só vou fazer o delineado mesmo. Vou pegar um cotonete para espalhar. Vou dar uma esfumada, na verdade. Vou passar lápis bege na linha d'água. Vou usar esse aqui da Dylos, que é o Dylos Mate. Bom, meninas, então agora é só passar o batom e a máscara de cílios. Eu vou curvar os meus cílios, então. Vou usar essa máscara aqui. A outra sex da Avon também. Ficou assim, eu já passei a máscara e agora eu vou passar um batom. Eu vou usar esse aqui da Dylos Pro, que é o Atitude. Que é aquele batom líquido que seca e fica mate. Então a maquiagem ficou assim. Eu acho que eu utilizei os produtos, assim, que eu acho essenciais para quem está começando a coleção, para quem está aprendendo a se maquiar. Eu poderia também ter dado a opção de um BB Cream, mas então fica a dica. Eu acho que é de acordo com o gosto de cada um, assim. Eu gosto de BB Cream, mas eu também gosto muito de base, porque eu acho que tem uma cobertura um pouco maior. Eu acho que é muito bacana mesmo a gente ter uma paletinha ou ter várias sombras, assim, neutras. Vários tons de marrom, de bege, de tons champanhe. Eu acho que a gente utiliza muito e são as cores que a gente mais acaba usando no final das contas. Então eu acho que é isso. Eu acho que blushes mais em tons de pêssego, mais marrom, mais laranjinha, eu acho que valoriza mais. Mas também tem os blushes mais rosinhas que valorizam, principalmente as meninas que têm pele mais branquinha. Eu acho que máscara de cílios é essencial, a gente tem que ter. E tem vários no mercado que tem um preço bom, fácil acesso e que dá um resultado maravilhoso. E batom também eu acho que é muito de gosto, pessoal. Dá para a gente colocar gloss também. É claro que de acordo com o gosto de cada um. Mas então a maquiagem ficou assim. Eu acho que é um tipo de maquiagem que é bem simples, é fácil de fazer. E eu acho que ajuda muito quem está começando, principalmente essa seleção de produtos. Como eu disse, tem vários tipos de pós, mas eu gosto muito desses pós solto, transparente. Eu acho que eles deixam um aspecto mais bonito na pele. E ajudam também a tapar poros, a minimizar visualmente os poros, assim, os defeitinhos da pele. Então por isso eu acho bacana. Eu adorei esse pó da Mary Kay, eu achei que ele deu uma boa. Ele cobriu bem, assim, sabe? Os poros não ficaram tão visíveis. Eu gosto muito disso. Eu acho essencial também ter um lápis preto e um lápis bege, porque a gente usa muito mesmo. Um iluminador acho que é suficiente e vai do seu gosto. Se você gosta dos tons mais rosados ou que puxam mais para o dourado. Eu gosto mais dos douradinhos, que eu acho que valoriza o meu tipo de pele. Então é isso, meninas. Essa foi a minha sugestão. Como eu já disse para vocês, esse tema foi sugerido pela Carol Justo. O link dela está aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha sugestão. Comenta aqui embaixo agora e me conta o que você acha essencial, assim, para quem está começando a se maquiar. Quais foram os produtos que você comprou em primeiro lugar, assim, quando você estava começando, aprendendo a se maquiar e começando a sua coleção de maquiagem, que eu vou adorar saber. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha sugestão e dos produtos. Se você gostou, então, clica em gostei para mim, se inscreve no canal aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!